Vamos ver lá em cima quem tá apaixonado, vamos balançar assim ó Tem mais telefone pra ligar aí, vamos ver Nos telemóveis Eu não sei de onde vem o que Essa força que me leva pra você Eu só sei o que faz bem Mas confesso que no mundo eu morri Dei, tive medo e segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma Eu quero ouvir você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando, porque vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando, porque vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando, porque vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando, porque vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado e se eu tiver errado E não tô nem ligando, porque vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando, porque vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado E se eu tiver errado que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando, porque vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer, pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Perde a rede, peça a mão gelo em cima Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer, pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Perde a rede, perda e volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Então seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe viver Muda de vida Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar Vem ficar comigo Desenrola, bate E desenrola